Aqui ele pergunta algo que foi, obviamente, 40% das perguntas foram sobre, perguntando se você vazou o próprio Nude de propósito. Muitas perguntas a respeito do Nude, mas muita coisa da Rola, negócio impressionante. Tem uma fixação com a Rola. Uma fixação muito grande sobre a Rola. Aí eu não tava ligado no que que era, eu fui pesquisar. Aí tu achou? Eu não pesquisei a Rola. Eu já tinha visto que tinha uma manchete em algum momento. Youtuber, Léo Stronda, não sei o que, da Rola. Eu falei, não cliquei na época, falei, não é um tipo de... Não é um momento, né? Não é um momento. Não é o tipo de conteúdo que eu falo, nossa, vamos lá. Vamos ver a Rola do amigo. Preciso me informar, não é isso. Aí no momento que eu cliquei agora, pesquisei, aí já veio, vaza a Rola. Aí depois já veio uma ex-namorada fala que a Rola é de mentira. Aí vai tendo uma manchete notícia. Aí o outro cara fala, Photoshop da Rola. Aí tinha um cara que mexia com o Photoshop, explicando se dava pra fazer uma Rola no Photoshop. Rolou um TCC da Rola. Um universo ao redor da Rola. Explica o que aconteceu, Léo Stronda. Cara, até hoje, de fato, eu não sei como aconteceu. Tá. Na época eu tinha uma namorada, essa foto tava no celular dela, tava no meu também. Não sei se eu mandei pra outra pessoa, eu acho que não. Porque era uma foto realmente que ia aparecer meu corpo, meu rosto e a Rola. Então não é uma foto que eu, artista, ia dar uma hora de ficar mandando pra todo mundo. Tinha no celular dela. E era um celular que ela tinha, que era antigo, que ela perdeu, etc. Então eu não sei. Até hoje eu não sei como essa foto vai fazer. Ela nunca se manifestou a respeito? É, ela também fica na dura. Ela fala, será que foi do meu celular? Eu não passei. Porque ela tirou algumas fotos do celular pro celular novo e deixou algumas lá pra passar pra nuvem. E acabou perdendo o celular, a gente fez mudança e tal, nunca mais achou o celular. Não sei, não sei. Até hoje eu não sei como é que essa foto vazou. Mas na época não tinha essa moda de que é hoje tão escancarado. Ou se fosse hoje... E moda de quê? De fazer Photoshop na Rola? Não, moda de nudes. Ah, de nudes. Era, foi muito só. Porque eu não acho que teve moda de fazer Photoshop na Rola. Nunca foi uma moda. É, não, não é. Nunca foi uma moda. Uma moda de nudes. Hoje em dia todo mundo manda nudes pra todo mundo. É um bagulho meio natural, assim, né? Na época não tinha essa porra. E acho que foi o primeiro nudes que deu certo, assim, porque a galera não teve uma conotação ruim do nudes. Foi, levaram mais na zoeira, de elogiar e tal, algumas atrizes de postada. Meu Deus, eu vi aqui, quem é esse cara? Tipo da Globo? É, da hora. Jura mesmo? Ah, fiz umas... Paola Oliveira. Nossa, que rola. Inclusive, acho que ela foi uma das que postou. Ô, porra, caralho. Não sei, não posso ter enganado. Não lembro. Foram algumas. É, não vou atribuir. É, não dá. Ou elogio a rola do cara pra uma mulher que não elogiou. É, não, é. Não, pelo amor de Deus. Só acho que elogiaram. E tinha montagem ou não tinha montagem? Não, não tinha. Mas só tem um jeito de tu descobrir. Eu não quero, eu não quero. Ah, você não. Desculpa, eu não tô nem aí. Eu tô repassando 60%. De você descobrir, Pedro. Ótimo. Não tenho nada que ver. Mas eu tenho que fazer a pergunta, que depois os caras vão falar e ele não perguntou. A pergunta que eu fiz. Não me interessa, eu nem vi a porra da foto. Não, nem veja. Não é nada legal. Não, porra. Não rola, porra. Não, tinha uns caras que falavam, eu fiquei dividido porque tinha uns caras que falavam que é o cara, não, a rola é grande. É porque a rola tava mole. Aí o nego falou, puta merda, se a rola mole é desse tamanho. Ah, entendi. Aí ficaram nessa porra, não é possível e tal. Você tem que entender o seguinte, brasileiro, é o seguinte. Tem rola que ela parece grande e mola, mas ela só issa quando ela cresce. E tem uns mano que tem a rola molinha, que quando fala, pô, olha lá, na hora que endurece o bagulho. Agora, pergunta, como é que eu sei de tanta rola? Não sei, não sei. É um negócio que eu ouvi falar. Caiu no teu colo. Que um amigo me contou. Vamos lá, próximo aqui. O Guilherme Janu pergunta, negócio da tua relação com o Bambam. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Me esquece.